Paw Patrol, Paw Patrol Chegou o camião Paw Patroller para transportar todos os veículos da Patrulha Pata O camião tem dois pisos, um elevador, zona de aterragem e até faz sons de verdade Chegou o avião Air Patroller da Patrulha Pata Um avião de salvamento que se transforma em helicóptero com luzes e sons de verdade Com os novos equipamentos aéreos a Patrulha Pata consegue voar para entrar em ação e faz uma aterragem perfeita Patrulha Pata Figuras e avião Air Patroller da Concentra Tchau